O velho ditado ainda existe, preto não tem voz, entendeu? Preto, as pessoas acham que podem fazer o que quiser, entendeu? A cariúcha foi pro reality pra ser estereotipada com tudo que as pessoas gostam de dizer sobre a mulher preta. Que a mulher preta é favelada, que a mulher preta é sem conteúdo, que a mulher preta é... Tudo que é de ruim, eles querem envolver pessoas pretas nisso. E a cariúcha burra, que me dá um ódio disso, foi pra reafirmar isso. Garota, acorda pra vida, que você saia daí e recomece, porque todo mundo tem direito de, sobre isso, Fazer uma aula de letramento racial e aprender. Porque você tem que aprender. Eu, como uma mulher preta, eu fico revoltada. Fico, porque é triste. Eu amo ter amigas elegantes, porque eu sei que eu nunca vou ser elegante. Porque a sociedade já me estereotipou assim. Mas eu também não quero ser, não. Mas me cerco de pessoas grandes. Ando com empresários, com pessoas que têm condições, com pessoas que estudam. Entendeu? Se tivesse aceitado a bolsa que eu dei pra fazer uma faculdade, pra estudar, já que tava fazendo papel de advogada dos outros, não estaria passando por isso. Não, mas que se vitimizar, dizendo que eu tava chamando os outros de analfabeto. Não chamei ela, momento algum de analfabeta. Falei, se você tiver terminado de estudo, fala comigo que eu te dou uma bolsa. Pra você estudar, fazer um letramento racial. Pra crescer. Nos cem anos, nos cem anos do Copacabana Palace, eu fiz um network que vocês não têm noção. Eu conheci uma pessoa que tem escritório de advocacia em tudo quanto é lugar do mundo. Jojo, Jojo, eu quero você pra trabalhar comigo. E eu vou te dar uma mentoria pra você abrir o seu escritório. Eu me senti lisonjeada no meio daqueles empresários. E só ali, no Copacabana Palace, eu fechei quatro publicidades com empresas grandes. Que é pro ano que vem. Então é de se cercar de águia. Nem andar com o pombo, não. Porque pessoas pra botar pilha, pra falar isso aí, bater palma. Ei, faz teu show, tá arrasando, tem um monte. Mas na hora que a pica entrar no cu, que eu falo na realidade, não fica ninguém. Eu fico triste, de coração. Porque ela vai sair achando que tá por cima da carne seca. Achando que tá com tudo. Mas quando ela se der conta da realidade, que a ficha dela cair, ela vai ver como é na pele. Igual eu digo pra vocês, mulheres, nós mulheres. Você mulher que vem pra internet e fala Ah, eu era amante de fulano, com a boca cheia. Eu era amante de fulano, não sei o que, não sei o que. Que vai dar entrevista pra cabrine, achando que tá abalando. Agora isso não te pesa não. Mas isso vai te pesar lá no futuro. Você tá achando que você vai ter fama com isso? Que você vai chegar a algum lugar com isso? Vai chegar a lugar nenhum. Há lugar nenhum. Nada se constrói com ruindade. Querendo se sobressair em cima dos outros. Fazendo maldade com os outros. O meu papo é reto, gente. O meu papo não faz curva, não. Pode se levantar. Eu falo com prepotência porque é verdade. Pode se levantar mil pessoas falando de mim. Baseado em histórias que não sabem. E eu também não tenho que me justificar de nada. Sabe o que essas mil pessoas darão? Emporra nenhuma. Sabe onde essas mil pessoas chegarão? Há lugar nenhum. Há lugar nenhum. O meu papo é reto. Então, dou uma dica pra vocês. Vai estudar. Procurar conhecimento. Crescer na vida. Entendeu? Vou aproveitar que eu tô de folga. Eu vou hablar. Igual as pessoas se incomodaram. Ah, Jojo deu um carro pro namorado. Antes dele ser meu namorado, ele é meu amigo há 10 anos. Quando muitas das vezes eu tava presa no meu apartamento, não queria sair, tava triste, chateada com algum relacionamento, com alguma amizade, decepção, queria explodir tudo, jogar tudo pro alto, era ele que tava ali me acalmando como todos os outros amigos. Entendeu? Mas as pessoas não. Elas acham que o vínculo entre mulher e homem é só xeré que pau. Que não pode ter amizade. Que tá todo mundo se comendo. Mas quando eu vendia picolé no trem, cadê as pessoas que gostam de jogar? Pra comprar... Que tá todo mundo se comendo.